ótimo, então vamos lá, boa tarde, boa tarde a todos, Nilce, boa tarde de novo, boa tarde, muito obrigado especialmente para o Joanes Manuel, né, por se disponibilizar, passar essa sexta-feira tarde aqui com a gente, é, bom, a fala do Joanes encerra o primeiro bloco da disciplina, né, sobre história e conceitos da América Latina, que já contou com a abertura da Nilce, depois da participação dos professores Alexandre Barbosa, o Bresser Pereira, Jean Tibli, e acho que vem justamente no momento em que as questões levantadas pelo Joanes têm sido muito debatidas, né, muito a partir da repercussão na imprensa da suposta conversão do Caetano Veloso, né, a propósito, ontem, ontem mesmo saiu uma entrevista do Joanes na Folha de São Paulo, né, muitos devem ter visto, e um texto opinativo de autoria do historiador econômico, Andrés Rivarola, dizendo que depois de décadas o nacionalismo está novamente na moda, ou seja, né, esse é um debate que eu acho que não poderia acontecer numa melhor hora para, principalmente aqui para a disciplina. Então, eu vou fazer os comunicados obrigatórios aqui, em seguida a Nilce apresenta o Joanes como de costume. Então, durante a apresentação que os microfones e câmeras devem ficar desligados e depois da palestra, os alunos regulares da pós-graduação têm preferência para abrir os microfones e direcionar perguntas para o convidado, mas os que estão inscritos como ouvintes também são bem-vindos nesse debate e devem fazer as inscrições, então, via chat. Uma outra coisa que é muito importante é informar que o evento vai ser gravado, né, que nós contamos com autorização tácita de todos, de forma muito especial do palestrante, para gravar a palestra e os debates que vêm na sequência e também para autorização da exibição desse vídeo no canal da FAO, no YouTube e também em outras mídias sociais da FAO USP. Certo? Então, obrigado de novo, Joanes, Nilce. Bom, pessoal, boa tarde novamente a todo mundo que está aí acompanhando. Vou rapidamente apresentar o nosso colaborador de hoje, o Joanes Manuel da Silva, é graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em serviço social pela mesma instituição. Sua intensa atividade como educador popular teve início logo depois de seu ingresso no curso de História. Junto com o amigo Júlio Santos, Joanes criou o cursinho popular Novo Caminho na comunidade da Júlio César, desculpa. Como? Júlio César. Ah, Júlio César, então eu peguei a informação errada. Então, vamos voltando. Junto com o amigo Júlio César, Joanes criou o cursinho popular Novo Caminho na comunidade da Borborema, onde nasceu. Importante destacar aqui que o Joanes, o Júlio e outro amigo Felipe Bezerra, é isso, Joanes? Foram os primeiros jovens da Borborema a ingressar na universidade. Os temas de estudo e de pesquisa de Joanes são a história das experiências socialistas no século XX, a questão nacional e colonial, a teoria marxista da dependência e o pensamento social latino-americano, a formação social brasileira, a teoria política do Estado, a questão racial e a luta antirracista, a teoria sociológica e as obras de Frantz Fanon e Domenico Lozudo. Como vocês podem perceber, em grande parte, os temas do Joanes são os mesmos temas do primeiro bloco deste curso. Joanes é mais um dos intelectuais engajados que chamamos a colaborar. Atualmente, desenvolve inúmeras iniciativas de educação popular e de comunicação por meio de escrita, áudio e vídeo. Seu trabalho pode ser acompanhado por meio das plataformas digitais, na revista Ópera, no blog da Boitempo, no jornal Poder Popular, na Carta Capital, Lavra a Palavra, site do PCB, o partido em que é militante, TV Brasil 247, podcast Revoluxou e outros, com destaque para o seu próprio canal no YouTube. Como todos sabem, o Joanes falará hoje para a gente sobre esquerdas e nacionalismo. Camarada Joanes, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É uma alegria tê-lo conosco. O microfone e a câmera estão com você. Seja bem-vindo. Certo. Primeiro, boa tarde a todas e todos. Uma informação que talvez seja importante falar é que a entrevista que saiu na Folha de São Paulo foi um exemplo magnífico da arte das tesouras. Poucas vezes eu vi um negócio tão cortado como aquilo. Inclusive, eu falei por quase dez minutos sobre a situação da Colômbia e não saiu nada na matéria. Falei sobre o Paulo Guedes, não saiu nada na matéria. Então, aquela entrevista não é lá tão representativa do que eu dialoguei com o jornalista por duas horas, mas vai sair no Revoluxou o áudio completo das minhas respostas para mostrar o quanto, enfim, o quanto eu falei de América Latina, acho que eu falei uns 20 minutos de América Latina e não saiu praticamente nada. Então, note, eu acho que para pensar o nacionalismo na América Latina, a gente tem que começar a fazer um percurso histórico que é do início da modernidade. A gente aprende na escola, na universidade, a gente sabe que até o século XV não existia um mundo unificado, um sistema mundial propriamente dito. A dinâmica de cada continente era muito entificada em si mesmo. Então, o que acontecia na América Latina não tem impacto no sudeste asiático. Aliás, nem existia América Latina em termos de significado, de nome. O que acontecia, basicamente, na Europa Oriental tinha pouco impacto no norte da África e por aí vai. Então, não existia um sistema mundo, usando o termo do Wallenstein. Isso não estava configurado. E o sistema mundo, ele se configura, ele nasce a partir de um processo de colonização. O ato de colonização da América, aliás, da região que vem ser chamada de América pelos europeus europeus, que é a culminância de um longuíssimo processo de desenvolvimento da atividade mercantil e bancária, de uma burguesia nascente, da importância dos comerciantes no processo de centralização do Estado português e espanhol, ele dá início, é a gênese, o impulso inicial a esse sistema mundo, que de maneira com várias transformações a gente ainda vive hoje. E esse sistema mundo, ele nasce em um processo de colonização da região vai ser chamada de América e, como diria o Frans Fanon, a colonização é essencialmente um empreendimento de ocupação militar reproduzido por uma burocracia civil, que tem como interesse fundamental a máxima extração de riquezas e produz necessariamente processos de desumanização total ou parcial do colonizado, instituindo uma dialética colonizado-colonizador, em que o colonizado é colocado numa posição de nada, de nadificação. O Frans Fanon faz até uma brincadeira, uma ironia que eu acho muito interessante e genial, que ele fala que a dialética do senhor e do escravo do Hegel é rompida na relação colonizador-colonizado, porque o escravo, num sentido mais da antiguidade clássica, ele, embora escravizado, ainda era uma pessoa, ainda que uma pessoa subalterna e na dialética colonizado-colonizador, o colonizado é um nada, não é um não ser, é uma negação ontológica do ser humano. Isso é importante porque, nós, o processo de formação da modernidade se dá com a afirmação da nacionalidade de alguns países, novamente os países europeus, que vão centralizando o poder político, formando seus estados nacionais, inicialmente na forma de monarquias absolutistas, que tinham um critério de soberania que era diferente do critério moderno, era uma soberania muito mais por coroa do que uma soberania por território, mas vão formando ali seus estados nacionais, afirmando suas identidades nacionais, criando suas mitologias nacionais, porque todo estado tem mitologias nacionais, mitos fundacionais, traçam uma história da origem do povo, que via de regra é uma história bem descolada do que realmente aconteceu, como diria o Robsbauer, são via de regra invenções de tradições, para se legitimar o poder do estado, e enquanto esses estados europeus vão ali se formando e ampliando o seu poder, você tem um processo de negação de qualquer tipo de direito de nacionalidade na América Latina colonizada, na América Latina colonizada por Espanha, Portugal, França, Inglaterra e por aí vai. E é interessante porque um dos textos que eu recomendei do Mariátegui, deixa eu lembrar que é ponto de vista anti-imperialista. O Mariátegui, desde o começo da sua obra, ele fazia uma distinção entre a formação histórica da burguesia indiana ou da burguesia chinesa comparada com a burguesia latino-americana. O argumento básico do Mariátegui é muito simples e me parece correto. A China, por exemplo, quando foi totalmente colonizada na metade do século XIX, a China tinha uma civilização milenar, tinha um estado centralizado nacional, tinha uma burocracia muito complexa e desenvolvida, tinha um conjunto de instituições de construção de identidade cultural, tinha um comércio relativamente desenvolvido, uma manufatura relativamente desenvolvida e o mesmo pode ser dito de outras civilizações milenares, como o caso da Pérsia, como o caso da Índia. E existia efetivamente uma burguesia comercial chinesa. Então, o processo de colonização da China se defronta com uma nação já formada, com uma cultura milenar, com uma bagagem cultural, com elementos de identificação simbólica e subjetiva de grupo. De tal sorte que, a despeito da colaboração de vários elementos da burguesia comercial e dos latifundiários, dos terratenentes chineses com a colonização europeia, você teve vários e vários elementos da burguesia chinesa que se negaram a colaborar com o colonialismo e, até certo ponto, ficaram contra na perspectiva de defesa da nação chinesa. Se enxergava enquanto elemento parte de uma nação chinesa que estava sendo atacada e precisava ser defendida. Esses elementos de nacionalismo, de afirmação da identidade nacional frente ao colonizador... Travou a minha fala? Travou? Travou um pouco, Jones, mas já voltou. Mas deu para entender ou eu repito? Não, deu para entender sim. Massa. Então, voltando. Esses elementos de identificação nacional, de setores da burguesia e até de latifundiários, a gente pode achar na China, a gente pode achar na Índia, a gente pode achar, por exemplo, na Polônia semifeudal, colonizada pelo czarismo russo, em que os barões da Polônia tiveram um papel central no movimento de independência nacional, particularmente no século XIX. A gente consegue achar na Pérsia, atual Irã, a gente consegue, enfim, achar em vários países de África também, mas para o Mariátegui a gente não conseguiria achar isso na América Latina. E a explicação do Mariátegui é, primeiro, a América Latina não tem, por exemplo, a gente tem essa base civilizacional prévia em que se forma uma classe dominante interna que, embora dominante frente ao povo, tem uma verdadeira identificação com o nacional. Dado que a colonização é, por definição, uma negação ontológica da dimensão da existência nacional de um povo. O objetivo do colonizador é, a partir de uma série de construções ideológicas e simbólicas, inferiorizar esse povo, sua cultura, sua história, sua religião, sua identidade, seus traços fenóticos e por aí vai. Para mim está travado também. Para você, Nilce, está aparecendo normalmente aí? Não, para mim também está travando. Tem gente dizendo que está vendo normal? Deixa eu fechar aqui o número de páginas para ver se melhora. Melhorou? Oi, Jônes. Oi, melhorou? Pois é, que travou para algumas pessoas, para outras não, uma coisa um pouco estranha acontecendo. E tem gente dizendo que não houve nem a mim, nem a Nilce. Quem é que é o hostel do... quem criou? Porque talvez possa ser a internet de quem criou a sala. Ah, pode ser isso? É o Edu, né? Mas olha, agora aparentemente voltou ao normal. E aí? Isso, então, não, se quiser continuar agora acho que voltou ao normal. A tua fala também está travando para mim, está os pedaços, está saindo de maneira mais lenta. Então, mas pode continuar, é isso que eu estava dizendo. Agora voltou para a gente. Então, a colonização, como eu estava dizendo, ela é por definição a negação da dimensão da existência nacional de um povo. Inclusive, até povos que tinham uma dimensão legada civilizacional prévio, como os povos originários da América Central, da América do Norte e de parte da América do Sul, como maias, aztecas, incas e por aí vai, ou o povo mapuche no Chile, eles foram exterminados em sua maioria e quando não conseguiram sobreviver de maneira subordinada, sem fazer com que sua cultura tomasse uma dimensão nacional popular na existência desses países. Então, essa primeira coisa, essa burguesia interna da América Latina, ela se forma voltada para fora. do ponto de vista simbólico, do ponto de vista... Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, a China, ela tinha uma civilização milenar, possuía um Estado centralizado, uma burocracia profissional, uma série de instituições de constituição de uma identidade nacional, tinha um nível de comércio, de manufatura relativamente desenvolvido, projetos de integração territorial, inclusive de obras de infraestrutura muito complexos, especialmente se você considerar, por exemplo, que antes de Cristo, na nossa era, como a gente conta, a China tinha obras de irrigação, de contenção de rios, de estradas e por aí vai, com um nível de complexidade interessante. Então, civilizações como a chinesa, com o processo de colonização, especialmente a partir do século XIX, com a Primeira Guerra do Ópio, que começa o que os chineses chamam de um século de humilhações com a era da China crucificada, setores da burguesia chinesa efetivamente se colocaram contra o imperialismo. Aconteceu o processo de colaboração, como inclusive todo processo de colonização sempre tem extratos colaboradores da sociedade. Os chineses chamavam de burguesia compradora, a burguesia associada ao imperialismo, que tinha seu lucro no processo, especialmente de revenda das mercadorias orientados dos monopólios estrangeiros na sociedade chinesa. Mas, vários setores da burguesia chinesa se colocaram na perspectiva de emancipação nacional de luta anti-colonial. O próprio Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, fundado por Sun Yat-sen, era um partido de cunho democrático burguês construído por vários setores da burguesia nacional chinesa. O Sun Yat-sen, ele, inclusive, se aproximou de uma perspectiva mais à esquerda. Retorno aí. Ele se aproximou de uma perspectiva mais à esquerda com a Revolução Russa, inclusive feito o que teve em vários países do mundo. Mas o argumento básico do Mariáter é que civilizações como a chinesa, como a indiana, como a Pérsia. Por ter esse legado civilizacional histórico de décadas, de milênios, setores efetivamente da burguesia nacional apresentaram uma perspectiva anti-imperialista. E aí, eu até dei o exemplo também da Polônia, que era colonizada pela Rússia kizarista, em que o movimento de emancipação nacional da Polônia no século XIX era basicamente um movimento dirigido pelos barões feudais da Polônia. Inclusive, tem um longo debate entre Rosa Luxemburgo e Lênia, ali no comecinho do século XIX, sobre a autodeterminação dos povos. Porque a Rosa Luxemburgo via a palavra autodeterminação como uma palavra que negava a luta de classes e o objetivo socialista. E o Lênia tem uma visão um pouco diferente, ao meu ver, correta. O que é importante é que essa burguesia latino-americana foi formada fundamentalmente como uma burguesia de costas para qualquer dimensão de nacionalidade. até porque a própria colonização é a negação em si ontológica de qualquer vida nacional. A colonização traz como elemento intrínseco a negação de cultura, de identidade nacional, de religião e por aí vai, do povo colonizado. E essa burguesia, a partir de uma série diversa de instituições, ela se forma negando a sua existência nacional. O Nelson Werner de Sodré ele faz uma abordagem que é muito interessante, ele fala que, olha, a Europa produzia uma série de narrativas, de ideologias, que falavam que base, por exemplo, determinismo racial, determinismo geográfico, que colocavam que as nações de clima quente e tropicário seriam necessariamente atrasadas, subdesenvolvidas, que não davam para desenvolver civilização aqui, ou que países mestiços, miscigenados, negros, indígenas, caboclos, como o Brasil, não teriam futuro. E a classe dominante no período colonial, fundamentalmente os senhores de engenho, os mineradores e os grandes comerciantes, aceitavam essas narrativas porque elas se encaixavam muito bem no esquema de poder ali constituído, em que, como diria o Caio Prado Júnior, a empresa colonial tinha o sentido da colonização, de mandar a riqueza para fora, só que a operação da produção dessa riqueza ficava com essa classe dominante interna que se apropriava de um bolo significativo dessa riqueza. Então, usando uma linguagem mais moderna da ciência política marxista, você tem um bloco no poder em que a hegemonia era da metrópole, mas a classe dominante interna tem uma posição também nesse bloco do poder, ainda que subordinada frente à metrópole. Então, a burguesia latino-americana, ela se forma, a burguesia crioula, como falou Mariette, ela se forma de costas para qualquer perspectiva de construção de uma nacionalidade. Esse é o primeiro argumento. E aí, é claro que o Mariette não desconsidera a existência dos aztecas, dos maias, dos incas, do mapuche, enfim, um conjunto de povos que tem um legado civilizacional importantíssimo, só que esses povos foram exterminados ou, então, tiveram que sobreviver de maneira subordinada durante o processo de colonização. A gente sabe, tem um historiador, se eu não me engano, ele é escocês, que dá aula na Universidade de Harvard, que é um apologista do colonialismo, ele sente falta do colonialismo, que é o Neon Fagson. E aí, ele trabalha com um dado que, do começo da colonização da América até o comecinho ali do século XX, o número de povos originários exterminados, o que se chama genericamente de indígenas, está na casa dos 48 a 58 milhões de pessoas, que, inclusive, foi o primeiro grande genocídio moderno. E aqui eu abro um parêntese rápido, existe todo um conjunto de historiadores, historiadoras, sociólogos, enfim, que vem tentando quebrar o mito da excepcionalidade do Holocausto frente aos judeus, o que não significa evidentemente diminuir em nada a barbárie que foi o processo de extermínio nazista contra os judeus, mas lembrar que o extermínio nazista contra os judeus se insere num conjunto mais amplo de táticas de extermínio em massa de povos colonizados e racializados, porque não custa lembrar que o antissemitismo, pelo menos até os anos 70, tinha um forte componente racial e era aparentado do racismo. O próprio Fanon no Pele Negra e Máscaras Brancas, quem leu, deve lembrar que o Fanon fala de racismo e antissemitismo como se fosse a mesma coisa, inclusive. O livro foi escrito ali nos anos 50 e Fanon cita muito um estudo do Sartre, do Jean-Paul Sartre sobre antissemitismo, que ele toma como um estudo sobre o racismo. Então, o próprio extermínio, o Holocausto contra os judeus, se insere numa longa duração histórica de negação da humanidade de determinados povos a partir de um processo de racialização. E aí, o extermínio dos povos originários da América também entra nesse processo, inclusive, é o fenômeno inaugurador dessa modernidade combinado com a empresa colonial de escravização de pessoas trazidas de África. Fechado em parêntese, então, esse é o primeiro elemento, essa burguesia, ela se forma contra o povo trabalhador. E no processo de formação da nacionalidade, aqui aconteceu uma diferença muito grande em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Tem um historiador, Theodore Allen, que ele mostra, isso também tem um livro em português, que é do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos dias atuais, que é o seguinte, nos Estados Unidos, nas três colônias, colonizadas pela Inglaterra, até o século 16, 17, você não tinha o termo branco. Atenção, o termo branco não existia. O branco também é uma criação tal qual a ideia do negro, são pares dialéticos do mesmo sistema colonial. Então, não existia a ideia de branco, o conceito de branco não existia no sistema político, no sistema jurídico das 13 colônias. E aí, aconteceu uma revolta na Virgínia, em que, até então, a escravidão não era só destinada a pessoas negras, também existia a escravidão por dívida de trabalhadores, de lavradores pobres e brancos, e, mais ou menos, se não me falho à memória, em 1641, foi 49, algo assim, no século XVII, aconteceu uma revolta contra a escravidão e contra o uso abusivo do mecanismo de dívida para fazer escravos, que uniu escravizados negros e trabalhadores brancos pobres escravizados. E essa revolta chegou a tomar o poder na cidade, expulsar os grandes fazendeiros e por aí vai e foi afogada com muito sangue. A partir daí, a Inglaterra e a classe dominante local teve um insight muito importante, que é instituir uma solidariedade racial transclassista, então, proíbe a escravidão de pessoas brancas, cria a ideia de branco nos códigos jurídicos, faculta a cidadania de acordo com a cor da pele, então, se você é branco, mesmo pobre, você vai ser reconhecido como cidadão, vai ter certos direitos que as pessoas negras não vão ter. Então, a classe dominante colonial, das três colônias, junto com a metrópole inglesa, monta um sistema muito eficiente em que se criou a ideia do branco e se instituiu essa solidariedade racial transclassista. A nação estadunidense é formada, ela tem o seu significante máximo na ideia de uma unidade dos brancos contra as peles vermelhas e os negros. Isso fez com que um processo de afirmação de nacionalidade de uma comunidade nacional fosse muito mais eficiente, porque houve, efetivamente, uma unidade da classe dominante com o extrato da classe trabalhadora. Então, não foi uma tentativa de construção da nação por cima e separado totalmente do povo, o que o nosso amigo Antônio Gramsci chamaria de uma revolução passiva. Então, teve elementos de mobilização popular, até porque a guerra de independência dos Estados Unidos foi uma guerra de mobilização popular, só que isso sob o signo de uma mobilização de base racial contra os peles vermelhas e contra a população negra, que não é coincidência, inclusive, que, pós-revolução americana, a escravidão tenha sido mantida e ampliada, sancionada na Constituição e os primeiros presidentes dos Estados Unidos tenham sido proprietários de escravos. Isso reflete essa longa duração histórica da formação da nacionalidade estadunidense na base dessa solidariedade racial transclassista. Na América Latina, isso não conseguiu ser montado com eficiência por uma série de motivos que, enfim, seriam muito amplos para a gente debater. Eu também não acho que dá para debater isso a nível continental, eu acho que isso é muito mais um debate que demanda uma abordagem país a país. O Agostinho Coelho, certa vez, fez uma abordagem continental que, enfim, não me convence muito por uma série de questões, mas de maneira mais geral e genérica, vamos, digamos o seguinte. Aqui, na América, primeiro na América espanhola, os processos de guerra de independência nacional, eles foram mobilizados pela elite crioula que queria romper as amarras do colonialismo espanhol frente a um processo de enfraquecimento desse próprio colonialismo espanhol. A Espanha vinha perdendo importância significativa no conceito das nações e, embora vários líderes populares tenham tido ideias, vários líderes nacionais tenham tido ideias populares, como era o caso do Simão Bolívar, o Simão Bolívar chegou a pensar numa ideia de uma pátria grande sul-americana com um rei indígena. Ele dizia que a maioria do povo é indígena, a gente precisa de um poder em que a maioria do povo se reconheça nele, nada maior do que um rei indígena. Então, a gente pensou uma monarquia constitucional com o rei indígena. Evidentemente que os latifundiários não gostaram muito da ideia do rei indígena, assim como não gostaram muito de certas ideias do Bolívar, derivada da leitura que ele tinha do Jacques Rousseau, ideias muito igualitaristas para a época, assim como não gostaram muito do compromisso que ele firmou depois da viagem ao Haiti com a abolição da escravidão. Então, embora as guerras de libertação nacional na América Espanhola tenham tido um elemento de mobilização popular importantíssimo, que o Brasil não teve, inclusive, o que marca uma diferença significativa do nosso país para os nossos vizinhos, esses elementos de, vamos dizer, de jacobinismo, de mobilização de baixo para cima não foram os predominantes, os predominantes, pelo contrário, eles foram sufocados assim que foi instituído o processo formal das nações latino-americanas. E no caso brasileiro, com o perdão do palavrão, aí fudeu mesmo, porque aqui o processo de independência nacional teve um índice de mobilização popular baixíssimo e foi um processo de acerto interno entre a família real portuguesa com as elites coloniais locais e a elite portuguesa mediada pelo imperialismo em inglês. Então, esse elemento é muito importante. Essa classe dominante é formada de costas para o povo, de costas para a construção de um projeto de nação e na própria construção jurídico formal da nacionalidade não acontece o jacobinismo, essa mobilização de baixo para cima que imprime os seus rumos da nação, que é um elemento significativo e diferencial por exemplo da revolução burguesa na França que faz com que ela seja uma revolução burguesa de tipo única porque lá diferente dos Estados Unidos diferente das províncias unidas diferente da Inglaterra os de baixo conseguiram imprimir um ritmo político único na revolução burguesa o que explica inclusive o fato da revolução francesa não ser hoje abraçada pelos liberais o jacobinismo defendia a educação pública universal defendia ampliar os direitos de cidadania defendia ampliar a noção do ser humano o jacobinismo acabou com a escravidão isso é muito importante lembrar e a escravidão foi retomada assim que os jacobinos foram derrubados realmente fundamental que nunca deve ser esquecido é por isso aí aqui segundo parêntese é interessante como a Hannah Arendt por exemplo é uma especialista nessa construção de uma geografia de uma história idealizada da revolução americana ela faz uma comparação entre a revolução americana a revolução francesa e a revolução russa e ela coloca que a revolução americana foi o grande exemplo de sucesso na história das revoluções porque instituiu a liberdade e a libertação construiu um novo corpus político e a revolução francesa foi uma tragédia a revolução russa foi uma tragédia e tudo que veio depois foi uma tragédia igual porque tinha como centro da questão política a questão social todas as vezes que você coloca a questão social no centro da arena política a revolução termina em totalitarismo em terror enfim por aí vai é muito interessante que nessa narrativa a questão da escravidão fica de fora e a questão do colonialismo então claro que os jacobinos não eram anticoloniais não eram um fidel Castro da vida não é disso que se trata mas claramente dentro do jacobinismo existe uma tendência a ampliar a concepção de quem é ser humano que isso não é também natural isso é fruto de luta política de quem é ser humano e aboliram a escravidão nas colônias enquanto a revolução americana antes do contrário manteve a escravidão ampliou a escravidão e não custa lembrar o Thomas Jefferson imprimiu um embargo econômico contra o Haiti depois da revolução para tentar esmagar a revolução haitiana e também territórios tomados do México que tinham a escravidão tinha sido extinta a escravidão foi reinstalada quando os Estados Unidos se apropriou de territórios mexicanos parênteses fechados então esse elemento de negação da mobilização de baixo para cima marca também uma burguesia que sempre se viu diante de um dilema e esse dilema está posto até hoje que é é impossível afirmar uma verdadeira soberania nacional sem um enfrentamento ao imperialismo ao domínio dos monopólios estrangeiros só que o enfrentamento realmente coerente e radical aos monopólios estrangeiros ao imperialismo passa por um elemento de mobilização popular não dá para fazer esse enfrentamento numa perspectiva tecnocrática de uma revolução de baixo para cima isso foi tentado inclusive não deu certo penso no primeiro governo Vargas penso no governo do Velasco Alvarado no Peru a ditadura militar progressista do Peru que foi um caso único que fez reforma agrária que defendeu a saúde a educação e que não foi prova disso inclusive é que todas essas tendências tecnocráticas de tentativa de modernização por cima e de enfrentamento tópico ao imperialismo acabaram em algum momento apelando diretamente para as massas e sendo abandonado pela burguesia ou gerando como subprodutos ideológicos elementos de radicalização como o próprio varguismo que dá origem ao brisolismo ali nos anos 60 na campanha da legalidade que o Brizola pegue em armas para defender a posse do Jango e o Brizola queria subir Brasil afora com as armas até tomar Brasil e destituir o congresso e chamar a Assembleia Constituinte o Jango que não era lá muito corajoso foi que foi contra porque ele disse que queria evitar o banho de sangue o banho de sangue sempre vem então note esse é o segundo elemento essa burguesia não consegue desenvolver uma perspectiva popular ela tem mais medo do povo do que problemas com o imperialismo é claro que e esse ponto é importante existe um debate muito longo eu inclusive estou com um livro para ser publicado no passado eu mandei para alguns amigos lerem eu recebi muitas críticas porque segundo três amigos eu desconsidero a importância dos movimentos nacionais da burguesia nos anos 30 40 e 50 com o peronismo na Argentina com o próprio varguismo no Brasil e aí até certo ponto que já é um período um pouco posterior mas pega também o Velasco e Barra no Equador e por aí é lógico que sim aconteceu a partir dos anos 20 processo de afirmação de uma consciência nacional guiado por elementos da burguesia nacional especialmente industrial nascendo esses países especialmente no México Brasil e Argentina e que defenderam sim projetos de afirmação de uma identidade nacional de uma integração nacional de uma construção de uma indústria nacional agora esse processo se deu numa situação atípica no mercado mundial que é como a gente bem sabe no começo do século XX você tem a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial ela já bagunça todo o sistema imperialista você tem todo um processo de disputa pela hegemonia mundial e no bolso da primeira guerra mundial você tem a revolução russa o que coloca outro fator desestabilizador na ordem mundial em seguida a revolução russa você tem a ascensão dos movimentos fascistas na Europa particularmente primeiro o fascismo italiano em seguida você tem toda uma vaga revolucionária pegando as regras de revolução na Alemanha na Hungria os conselhos de fábrica na Itália processo de greve geral por todo canto e por aí vai e você tem a crise de 29 numa sequência então o sistema imperialista global ele foi desestabilizado de uma maneira poucas vezes vista do final da primeira guerra mundial até o final segunda é o que o Nelson sobre o Nexodré chama de uma pausa imperialista e aqui muito cuidado com esse tema não é que o imperialismo fica descansado é que os mecanismos tradicionais de dominação das nações periféricas foram desestabilizados e naquele momento histórico específico não foi possível construir algo com tanta eficiência pela crise capitalista mundial pelo movimento comunista pela revolução russa pelo fascismo pela intensificação da concorrência do mundo pela troca de hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos então quando você pega por exemplo a Inglaterra ela tinha papel central na política dos países sul-americanos nos últimos três décadas do século XIX começo do século XX e aí você pega os dados por exemplo de investimento estrangeiro direto você vai perceber que a partir dos anos 20 o investimento estrangeiro direto da Inglaterra começa a cair em vários países da América Latina isso não é compensado necessariamente com capital estadunidense há um desequilíbrio entre há uma redução do investimento estrangeiro direto há uma redução inclusive da compra dos países latino-americanos de produtos manufaturados do centro e não há uma correspondência substituição automática dos Estados Unidos desse papel que a Inglaterra cumpria na América Latina tem um período que na economia foi amplamente debatido na substituição de importações em que essa demanda por produtos industrializados produtos manufaturados internos dos países latino-americanos especialmente a burguesia vai ser suprida a partir da indústria nacional a partir da indústria local isso cria todo impulso de acumulação capitalista de crescimento da indústria nacional desenvolvimento de empresas públicas desenvolvimento de instituições de ensino de pesquisa para formar mão de obra qualificada enfim há todo um processo de internalizar os mecanismos institucionais da moderna sociedade industrial nesse momento histórico sim se afirmam projetos de consciência nacional soberania nacional burguesa e aí os maiores exemplos é o varguismo e o peronismo eu não colocaria o Lázaro Cárdenas necessariamente no mesmo bolo que o Vargas e o peron eu acho que tem o Lázaro Cárdenas do México eu acho que tem diferenças importantes porque dentro das coisas por exemplo o Lázaro Cárdenas depois que faz a reforma agrária ele arma os camponeses para defender as suas terras então isso já coloca ele em uma quadra diferente ao meu ver do Vargas e do peron de maneira significativa mas isso é um debate muito longo o que é importante é que esses projetos nacionais que tiveram um papel fundamental não dá para negar a América Latina a maioria dos países a maioria dos países não a grande quantidade de países se afirma enquanto nação ainda que nação dependente e periférica nesse período da história dos anos de 30 e 40 inclusive nesse período que segundo Rui Mauro Marini se forma de verdade um pensamento sociológico um pensamento social latino-americano você pode falar que a América Latina formou um pensamento latino-americano como própria consequência necessária da afirmação de mercados nacionais em cada país ainda que pequenos e raquíticos da pobreza das amplas massas mas isso só dura até os anos 50 né por quê? e aqui eu vou começar a chegar mais diretamente no debate sobre as coisas do nacionalismo eu tenho quanto tempo só por curiosidade a ideia era uma hora de exposição mas pode se estender não tem problema é porque eu falo muito se deixar só para deixar um pouquinho de tempo depois para a gente discutir aí você tem que ver também quanto é o seu tempo né Júlio? tranquilo então veja o que é que acontece ao final da segunda guerra mundial tem um elemento de transformação na economia global que é fundamental a gente pensar nota durante a segunda guerra nos Estados Unidos eles desenvolvem a sua indústria especialmente a indústria bélica de maneira assustadora poucas vezes se viu um crescimento industrial tão grande como da indústria estadunidense durante a segunda guerra e desenvolvimento industrial rima com desenvolvimento científico técnico então os Estados Unidos criaram uma capacidade de desenvolvimento de máquinas e equipamentos tão grande tão ampla tão potente em que aconteceu um fenômeno que na economia com uma série de termos palavrões que é só para economista entender mas é simples de entender que as máquinas não conseguiam mais amortizar o seu valor o que significa isso? vamos dizer que você gasta 2x para produzir uma máquina que pesquisa desenvolvimento produção etc e tal e essa máquina para pagar o seu valor de 2x produzido ela levaria 3 anos só que tem um problema o ritmo de desenvolvimento tecnológico é tão grande que em 3 anos essa máquina já está defasada então ela não consegue mais pagar o seu valor logo era necessário para garantir a valorização do capital criar um mercado secundário de máquinas e equipamentos ou seja industrializar a periferia fazendo com que a divisão internacional do trabalho ia mudar de configuração não era não seria mais daquela forma clássica um centro ultra industrializado uma periferia que não tinha indústria nenhuma que a gente comprava da Inglaterra vela caixão roupa que não tinha absolutamente nada não você muda a configuração em que vem para a periferia na forma de investimento direto de capital e plantas industriais máquinas equipamentos e indústrias defasadas frente ao centro do sistema capitalista mas que representavam uma modernização das economias periféricas sem deixarem de ser periféricas aqui eu abro um terceiro parêntese o nosso amigo o nosso amigo Ciro Gomes ele recentemente descobriu a Cepal aí ele fica repetindo que dos anos 30 até os anos 80 o Brasil foi o país capitalista que mais cresceu no mundo que o Brasil tem jeito que a indústria brasileira cresceu que a indústria representava 30% do PIB tudo isso é verdade a indústria realmente cresceu muito representava 30% do PIB etc agora note a própria Cepal descobriu o dispersamento Raul Prebs ao final da vida que industrialização não significa necessariamente superação da dependência que dá para você se industrializar enquanto uma dependente e digo mais aprofundar a dependência né então o próprio Raul Prebs inclusive dialogando com a teoria marxista da dependência ele passou a falar de industrialização periférica que é uma forma de modernizar a economia aumentar a sua complexidade econômica mas sem romper com a dependência tal sorte que os nós centrais da acumulação capitalista o domínio de ciência e tecnologia as decisões de investimento os fluxos financeiros a própria decisão do que produzir como produzir o que é que se consome tudo isso foi na mão dos monopólios estrangeiros que foi o que aconteceu com o Brasil então quando o Brasil deixa o ciclo industrial e passa para a fase neoliberal e acontece o processo de reprimarização da economia redução da indústria no PIB isso não é porque a gente abandonou a industrialização e agora vai para a fase sem indústria isso é uma nova forma de dependência que não foi rompida com a industrialização periférica para a gente ser fechado voltando então se criou todo um mercado secundário de máquinas e equipamentos e aqui no Brasil é a instalação da indústria automobilística a instalação da Volkswagen da Ford instalação da indústria de eletroeletrônicos e por aí vai isso aconteceu também no México isso aconteceu na Argentina em menor medida em menor medida na Colômbia na Venezuela e por aí vai a partir desse momento todos esses projetos burgueses de afirmação nacional como o vardismo e o peronismo eles foram descartados pela burguesia e esse ponto é importante veja talvez um quarto parêntese o FHC ele ficou famoso porque nos anos 60 ele fez uma pesquisazinha com os questionários com a burguesia paulista que ele era muito brother tomava vinho conhecia todo mundo aí pegou uns questionários e fez umas pesquisas para provar que a burguesia nacional não era nacionalista e aí ficou famoso e não sei o que eu particularmente tenho uma visão muito negativa dos trabalhos do FHC da época porque ao meu ver o que o FHC fez foi captar de maneira pouco profunda uma consciência da burguesia que vinha passando por um processo de internacionalização do capital intenso desde os anos 50 e que vinha se afastando do varguismo por causa do próprio processo de mudança na economia brasileira o que não nega o fato que houve um período histórico dos anos 30 40 50 tentativa de afirmação de uma consciência burguesa nacional naquelas condições específicas como eu falei da pausa imperialista eu acho que só essas condições que permitiram essa tentativa só que quando essa pausa imperialista acabou e quando como no governo JK aqui no Brasil você vê esse ciclo de industrialização periférica a burguesia abandona esses projetos políticos e aí Vargas se mata abandonado pela burguesia antes de ser derrubado e é interessante como Vargas antes de morrer veio operando um processo de radicalização do discurso o Vargas 11 meses antes de se matar os discursos dele eram totalmente diferentes do que era o Vargas histórico o Vargas começou a falar bem muito em imperialismo o Vargas até falava em socialismo é uma coisa meio estranha mas ele até começou a falar de volta e meia falava democracia social socialismo e tal assim como o próprio Perón na Argentina assim como o próprio o legado do Lázaro Cárdenas isso vai sendo abandonado e essas correntes nacionalistas se amparam na esquerda como elemento de sobrevivência isso é muito interessante porque é um nacionalismo burguês que nasce como elemento inclusive contra a mobilização popular lembramos a famosa frase que é o espírito da revolução de 30 façamos a revolução antes que o povo a faça então o governo Vargas a primeira fase do governo Vargas era um negócio profundamente antipopular não só pela perseguição aos comunistas mas porque o grande trunfo do Vargas para a burguesia era calar qualquer tipo de mobilização popular caçar os elementos de mobilização que se chamou genericamente sociedade civil o próprio Vargas apresentava isso como um grande ativo político que ele acabou com a política de massas no Brasil ele acabou com a NL ele acabou com os integralistas ele perseguiu o partido comunista e por aí vai e essas correntes nacionalistas elas se deslocam para a esquerda e aí tem processos muito interessantes inclusive de fusão do marxismo em correntes nacionalistas em que o produto talvez mais interessante sejam os motoneiros na Argentina a corrente radical ali do peronismo mas isso também acontece no Brasil e você tem todo um processo de afirmação que era o seguinte no período era muito comum a análise de que o grande problema da América Latina era que a América Latina na verdade na verdade não era capitalista o problema da América Latina que a América Latina era semifeudal ou feudal e semicolonial e era feudal ou semifeudal ou colonial porque segundo muitas análises marxistas análises cepalinas análises do Izeb Izeb para quem não sabe é Instituto Superior de Estudos Brasileiros fundado ali tocado pelo Alberto Guerreiro Ramos Álvaro Vieira Pinto Hélio Jaguaribe que são nomes que hoje não dizem nada mas que na época eram muito importantes Rolando Cubissier que era filósofo muito bom inclusive enfim então era uma análise comum da época a compreensão de que o grande problema do Brasil era que o Brasil ainda não era uma sociedade plenamente capitalista e aí é claro se tomava o capitalismo a partir da realidade dos centros europeus então enfim o Brasil não tinha um capitalismo tal qual o francês e o inglês o Brasil não era capitalista e isso acontecia porque o campo brasileiro era um campo feudal atrasado não era capitalista e existia uma aliança entre os latifundiários feudais e o imperialismo contra a indústria nacional contra o desenvolvimento das forças produtivas nacionais inclusive os comunistas na época defendiam que a gente tinha que fazer uma aliança dos trabalhadores e trabalhadoras do campo das cidades intelectuais a classe média com a burguesia nacional com a burguesia industrial porque a burguesia industrial era parte dessa revolução brasileira nacional que iria libertar o país do imperialismo e do latifundo abrindo um parênteses aqui até interessante o quinto parênteses se não me falhar a memória tem um episódio que é meio triste assim na história dos comunistas a gente lembra hoje para não fazer de novo que é lá pelos anos 50 a partir se não me engano em 56 eu fiz 57 teve uma série de greves começaram a estourar greves nas indústrias paulistas e aí o Luiz Carlos Prestes escreveu um artigo pedindo que os operários reduzissem o número de greves porque ele falou que estava prejudicando a burguesia nacional e as greves eram a manobra divisionista do imperialismo para afastar a classe trabalhadora da burguesia nacional e assim dificultar a revolução brasileira enfim eram coisas estranhas como essa que aconteciam na época enfim que a gente não faz mais a gente outras pessoas sabem fecha parênteses continuando então se tinha essa compreensão média isso era em largos setores e aliás em outro parênteses que eu acho que isso não era culpa de nenhum tipo de estalinismo nem de mecanicismo nem de imposição da análise da União Soviética porque compreende a sociedade latino-americana como feudal como eu disse era o espírito do tempo todo mundo fazia isso quem não era marxista fazia isso se falava muito por exemplo de dualismo estrutural então a sociedade brasileira latino-americana ela é dividida em duas estruturas uma estrutura feudal atrasada e uma estrutura moderna industrial o Alberto Guerreiro Ramos que não era marxista tinha uma análise muito parecida embora os termos fossem diferentes o próprio Mariápolis que vocês perceberam no texto ele chama a sociedade latino-americana de feudal ele chama os gamonales que eram os latifundiários do Peru de latifundiários feudais Che Guevara falava em feudalismo Leonel Brizola falava em feudalismo Miguel Arraes fala em feudalismo recentemente li um discurso de Miguel Arraes de 1961 em que ele fala que no governo dele Pernambuco ia fazer reforma agriária e ia acabar com o feudalismo então assim dizer que a abordagem do PCB na época ou de Nelson Werneck Sodré que é um dos maiores intelectuais do Brasil que é profundamente caluniado e sua obra desprezada de maneira injusta dizer que isso é derivado do estalinismo de imposição da União Soviética é não conhecer os termos do debate da época fechando o sexto ou sétimo parênteses que eu já perdi essa conta esse processo de descolamento das burguesias internas dessas correntes populares vão fazer com que elas tendem cada vez mais a se apoiar na classe trabalhadora e forjar alianças comunistas com essas correntes nacionalistas de esquerda então aliança por exemplo PCB PTB Partido Trabalhista Brasileiro que era o partido Vargas do Jango do Brizola foi muito importante de 58 até 64 nas mobilizações populares greves gerais conquistas de direito na Argentina essa aliança foi mais complicada porque os comunistas argentinos com todo respeito aos meus camaradas eram muito ruins chegaram a fazer aliança com o imperialismo estadunidense para derrotar o peronismo que diziam que o peronismo era uma forma de totalitarismo eles gostavam mais de Hannah Arendt do que de Lenin e aí fizeram várias complicadas o partido comunista nos anos 50 tinha umas análises mais complicadas que as nossas com todo respeito evidentemente aos intelectuais e aos militantes do partido comunista mas essa aliança entre entre comunistas e nacionalistas de esquerda por assim dizer ela conseguiu colocar em questão ao meu ver a última vez que isso apareceu com força na América Latina enquanto um ciclo continental a ideia de uma remodelagem da condição desses países e seu papel no mundo então quando por exemplo ficando no exemplo do Brasil quando o João Goulart estava propondo a reforma agrária reforma bancária a reforma educacional existia todo um movimento cultural de resgate das culturas tradicionais de afirmação da identidade nacional brasileira não colonizada experiências educacionais voltadas para pensar o Brasil era o caso da UNB criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira antes do golpe que vinha fazendo uma experiência educacional ser uma universidade não colonizada voltada para pensar o Brasil era o caso de iniciativas como Cadernos do Povo Brasileiro tocado pela editora Cidência Brasileira o M da Silveira em parceria com a UNE era o caso da própria CP6 das caravanas da UNE que saiam filmando o Brasil evando arte cultura divulgando artista o próprio cinema novo é fruto direto de toda essa efervescência histórica de pensar o Brasil de uma maneira não colonizada enfim toda essa diversidade de movimentos ah tem uma coisa importante também o Nelson Bernardo Sodré na época vinha dirigindo uma coleção de livros de história que visava recontar toda a história do Brasil desde o Brasil colônia até os dias atuais anos 60 da perspectiva de baixo da classe trabalhadora enfim tinha tiradas fantásticas meio forçadas a meu ver ele por exemplo fez uma leitura da guerra contra os holandeses como uma das primeiras manifestações de nacionalidade que a burguesia traiu o Brasil se aliou com os holandeses mas os índios caboclos negros o verdadeiro povo brasileiro se juntou para expulsar os holandeses não se adaptou aos invasores não conciliou com os invasores meio forçado mas bonito bom gosto então tinha todo um processo de tentar repensar a história brasileira completamente numa perspectiva nacional popular e tudo isso foi fechado com ciclos de golpes empresarial militares e com participação fundamental das burguesias internas isso que é o mais significativo todos os golpes no ciclo de ditaduras da América do Sul e em países em que não aconteceram golpes como por exemplo no caso da Venezuela você não teve uma ditadura militar estava vigente ali o pacto do ponto firro pacto do ponto fixo em que adeicos e copianos se revezavam no governo formalmente a Venezuela não tinha uma ditadura era uma democracia constitucional mas na prática enfim era um nível de repressão igual as ditaduras militares que estavam no Coniçu então esse processo de ditadura ele serviu para afirmar o fim desses projetos de emancipação nacional e a burguesia interna de cada um dos países teve papel central nessas ditaduras é por isso que algumas pessoas como eu chamam de ditadura empresarial militar destacando que os militares foram um aparato do estado para a gestão de um regime político-econômico comandado pelo imperialismo e pela burguesia interna no papel de classes dominantes dominadas como falava a grande uma bambirra uma classe uma burguesia interna que domina frente ao povo trabalhador mas que é subordinada ao imperialismo e foi o fim de toda essa irreversência de consciência nacional de afirmação de nacionalidades de debates sobre identidade cultural do cinema da música nas artes enfim todo um processo de pensar o Brasil foi exterminado acabado na base da bala basicamente foi isso que aconteceu e quando vem os anos 80 naquele processo de redemocratização que passa muito também por uma reconfiguração da correlação de forças a nível global a União Soviética já não tinha mais aquele prestígio e aquele brilho de antes o campo socialista ali no leste europeu já estava com crises muito intensas já davam sinais que aquilo ia durar muito os partidos comunistas estavam com a força baixíssima etc o governo dos Estados Unidos especialmente a partir do Jim Carter decide que a hora de voltar às democracias assume a diplomacia voltada para a defesa dos direitos humanos afirmação dos direitos humanos e por aí vai desmontando as ditaduras retendo o apoio às ditaduras partindo do pressuposto correto que na América Latina iriam se criar democracias governáveis esse aí não tem o termo que eles usavam na época democracias governáveis o que é uma democracia governável? é uma democracia em que um povo trabalhador não oferece riscos nem de revolução nem de reformas estruturais e nesse processo saiu das esquerdas a centralidade da questão nacional porque desde trabalhistas passando por comunistas eu acho que só não anarquistas porque enfim o anarquismo tem uma configuração outra mas a questão nacional era o centro da agenda se pensava a revolução brasileira fundamentalmente como um processo de emancipação nacional muito mais que um processo capitalista inclusive e toda a retórica era uma retórica patriótica muito forte você conversa com algum velho comunista por exemplo que tem seus 80 90 anos que ainda se mantém comunista você percebeu o quanto a retórica patriótica era muito muito forte nos discursos da época a linguagem nacionalista era uma gramática política quase que universal no domínio das esquerdas latino-americanas e essa questão nacional ela sai do centro consequente o internacionalismo também e entra a questão democrática a questão da democracia então há uma mudança de linguagem e de orientação importante sai a questão nacional sai o nacionalismo sai o anti-imperialismo e entra a questão da democracia inclusive no marxismo a época que o saudoso filósofo Carlos Nelson Coutinho lança ali seu livro seu ensaio em 79 a democracia como valor universal e que depois saiu em versões mais estendidas que provocou um debate gigantesco na esquerda brasileira depois o outro saudoso filósofo Leandro Konder lança o livro As Esquerdas e Os Comunistas e a Democracia que também é outro marco nesse debate que coloca a democracia no centro da agenda política dos marxistas outra figura que não é saudosa que é porque não morreu e também não é saudosa mesmo quando morreu que é o Francisco Vefó que mudou de lado também lança um livro esqueci o nome do livro Por que Democracia? Por que Democracia? aí o Francisco Vefó também entra nesse debate de afirmação da democracia centralidade da democracia a democracia como um valor universal o Brasil conhece todo um processo de difusão da obra de Antônio Gramsci e uma leitura de Gramsci mediada pela leitura que o partido comunista italiano no período do Enrico Berlinguer no período do eurocomunismo fazia então era um Gramsci não leninista um Gramsci que defendia uma espécie de socialismo democrático um Gramsci que defendia um socialismo pelas instituições que não era o Gramsci original mas é isso o texto não pertence ao autor pertence a quem interpreta em toda uma afirmação de boa ideia o Carlos Nelson Coutinho ele citatizava isso muito bem ele dizia que não existe democracia sem socialismo mas que também não existe socialismo sem democracia então se antes o socialismo era visto fundamentalmente como um meio de alcançar a emancipação nacional frente ao imperialismo ele passa a ser um meio de garantia da democracia mas passa a ser uma garantia da democracia e do socialismo o socialismo tem que ser democrático é desse lado cultural que vem o nome do PSOL socialismo e liberdade por exemplo que seria um nome impensável para as esquerdas por exemplo nos anos 60 70 50 se pensaria pô claro que socialismo é liberdade a gente é liberdade de verdade democracia de verdade contra a democracia burguesa liberdade burguesa só que a gente está pensando em outro paradigma de cultura política que se forma nos anos 80 caminhando para a conclusão para eu não falar demais o que é que é interessante dos anos 80 em diante com algumas exceções algumas diziam honrosas exceções como é o caso da Venezuela com o bolivarianismo era o caso da Bolívia até pouco tempo atrás até aconteceu o golpe a gente tem na América Latina um processo em que as burguesias internas não só não garantiram soberania nacional como muito menos democracia a grande ironia da história é que a questão nacional saiu do centro da agenda política num período em que estava se aprofundando a dependência com a contra-revolução neocolonial então você em termos do processo de desmonte do parque industrial montado na época das ditaduras você tem todo o processo de privatizações verdadeiros crimes de lesa soberania como o caso por exemplo da privatização da Telebrás privatizar as comunicações e o sistema de satélite brasileiro significa entregar as comunicações da gente nas mãos dos Estados Unidos que a Microsoft a Apple o Google são empresas estadunidenses que espionam e que ajudam a espionar todos os países do mundo vamos lembrar das denúncias do Edward Snowden ou da espionagem do governo Obama contra a Presidenta Dilma contra a Petrobras etc não precisa nem falar nisso tem até filmes sobre o Snowden lançados pelo Oliver Stone que inclusive quem não assistiu assista que vale muito a pena então num momento que mais se aprofundou a pobreza a miséria a dependência a desnacionalização de recursos naturais desnacionalização da terra foram destruídas legislações de proteção de biomas e aprovadas legislações que facilitam a pirataria ambiental que facilitam a apropriação de recursos naturais nossos pelos monopólios estrangeiros também não foi afirmada a democracia no contrário até porque durante 88 até 2016 na Briga Nova República por exemplo a violência policial contra os de baixo nunca deixou de crescer longe de a gente ter um aprofundamento da democracia o que a gente tem é um regime parecido com a Colômbia tem um camarada colombiano aqui que estava conversando comigo antes que é um regime com fachada constitucional e terrorismo de estado dilapado de maneira violentíssima contra os de baixo não tão violento como na Colômbia a gente ainda não chegou nesse nível mas o Bolsonaro quer chegar lá ele está determinado no nível de violência que nunca para de crescer contra os de baixo e assassinatos políticos abertos a minha dissertação de mestrado eu fiz um levantamento eu trabalhei com um dado que de 88 até 2016 se não me falha a memória porque faz uns dois anos que eu não visite minha dissertação nós tivemos 2.400 pessoas lideranças políticas assassinadas no Brasil desde deputados vereadores sindicalistas líderes de movimentos sociais lideranças indígenas quilombolas e por aí e a questão nacional ela deixou de ser deixou de ser pautada e dominou muito e domina até hoje ao meu ver um cosmopolitismo meio abstrato que imagina que falar de cinema nacional que falar de cultura nacional que falar de identidade nacional de literatura nacional que falar de nacionalismo revolucionário de soberania nacional vai na contramão do que seria um ideal saudável de um projeto de esquerda que é via de regra um decalque de um projeto europeu em que eles resolveram a sua questão nacional e que não precisam inclusive se preocupar a França resolveu a sua questão nacional não é um problema mais para a França assim como não é um problema para a Inglaterra para a gente ainda é e por ironia da história eu diria a previsão do mariato é que se confirmou totalmente em três elementos e aqui caminhando para a conclusão de verdade no texto que eu indiquei para vocês do ponto de vista anti-imperialista o mariato que fala que as burguesias criolas as burguesias internas não tem e nunca teriam qualquer projeto radical de afirmação da soberania nacional que a conquista da soberania nacional na América Latina na Indo-América passava pela Revolução Socialista isso ao meu ver se confirmou historicamente o único país que a gente pode dizer que tem soberania nacional de fato é Cuba que passou por uma Revolução Socialista o que não significa evidentemente que Cuba não tenha problemas mas como diria um famoso liberal pelo menos tem três coisas que funcionam que é a saúde a educação e a segurança e a gente não está muito perto de nenhuma dessas três então o mariato acertou muito nisso nessa afirmação de que a burguesia interna não tem projeto soberano que a soberania a segunda independência passa por um processo de Revolução Socialista a gente pode debater mais isso nas perguntas segundo ponto tem uma parte que é uma análise genial que pouca gente dá atenção que é o mariato que ele fala que o imperialismo usa da ideologia racista da ideia de raça inferiores superiores e tal como elemento de reforçar o seu domínio e que as burguesias criolas se identificam com essas ideologias estão afastadas do povo estão de costas para o povo sentem nojo objetivamente do povo a barreira racial aqui entre burguesia e povo trabalhador como elemento dificultador de qualquer projeto de afirmação nacional que o mariato coloca de maneira genial não só nesse texto como em outra de maneira muito mais aprofundada que é sobre o problema das raças na América Latina quando vocês lerem esse texto se não me falha a memória ele é de 1928 peço essa atenção em quanto a análise é à frente do seu tempo o que o mariato está falando ali em 1927 28 algo assim então o mariato ele fala que essa burguesia ela não tem não vai ter unidade popular não vai fazer com uma burguesia chinesa com uma burguesia indiana que a burguesia chinesa indiana não tem uma barreira frente a todo o povo a indiana tem a barreira de castas mas que não era toda a classe trabalhadora aqui no Brasil a separação entre burguesia e povo trabalhador tem uma clivagem racial e aí se nos Estados Unidos essa clivagem separação racial serviu para instituir uma solidariedade racial transclassista entre trabalhadores brancos pobres e burguesia aqui ela solda uma solidariedade entre imperialismo burguesia interna contra o povo por isso que a burguesia brasileira é essa coisa Miami Disney 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 Los Angeles Nova York essa coisa toda essa coisa de Paris Londres esse tesão pela Europa pelos Estados Unidos e um terceiro elemento que o mariato ele coloca e que é também um elemento à frente do seu tempo o mariato ele já apontava que as chamadas tarefas democrático burguesas ou seja as tarefas que a revolução burguesa enfrentou nos países do centro do sistema não seriam enfrentadas pela burguesia na periferia então que tarefas são essas reforma agrária o Japão no processo de modernização da restauração Meijin fez a reforma agrária Estados Unidos fez a reforma agrária com critério racial para os trabalhadores brancos e matando o Índio mas fez a França fez sua reforma agrária a Holanda no processo de revolução burguesa fez sua reforma agrária então se pensava a reforma agrária o fim da grande propriedade de terra e a formação de mini e médios propriedades de terra como parte do processo de revolução burguesa na América Latina o latifúndio nunca foi extinto com exceção de Cuba nunca foi extinto então essas tarefas democráticos burguesas instauraram uma república uma democracia fazer a reforma agrária criar um ensino universal para acabar com o analfabetismo fazer a integração do território a unificação do território o Marietta que ele falava que a burguesia crioula não cumpriria essas tarefas e nós estamos hoje com o Pantanal queimando Pantanal queimando a Amazônia queimando dentre outras coisas porque latifundiários grileiros e pecuaristas decidiram que querem mais pasta para criar boi para plantar soja e por aí vai numa típica propriedade latifundiária tal qual inclusive existe nos anos 50 40 e por aí vai então veja os três elementos que o Marietta coloca para o processo da afirmação da nacionalidade da soberania nacional na América Latina a história mostrou que ele acertou em cheio aqui no Brasil se apostou muito no nacionalismo burguês ainda que com elementos populares como o caso do Jango que não conseguiu nunca cumprir suas promessas e ao invés da gente pensar nos limites do nacionalismo burguês e construir um nacionalismo revolucionário da questão nacional foi abandonada em nome da questão democrática ao final de 30 e tantos anos nesse processo a gente tem cada vez menos soberania nacional e cada vez menos democracia obrigado obrigado Obrigado.